Olha aqui, a gente não pode estacionar, porque eles não gostam, eles enchem de cone. Ainda bem reclamar se a gente estacionar aqui. Aqui atrás do meu carro tem três cones que não dá pra pegar. Esse senhor aqui. É complicado, aqui na frente do museu. Aí ali tem dois parados, na frente da Somodas. TKS pelo retorno, obrigado. Tá estressado porque eu tô parada aqui. Eu e uns outros. Um absurdo, olha, me reclamando. Ó.